Salve Maria, salve José. Começamos o mês de junho e neste vídeo eu quero ensinar uma prática para começar neste mês e depois continuar por toda a vida. Esta prática é um jeito eficaz de afastar muitos males, de conseguir indulgências e de conseguir muitas graças. Consiste numa ejaculatória, ou seja, uma breve oração que a gente pode repetir várias e várias vezes ao longo do dia. E por meio dessa ejaculatória poderosíssima, nós podemos vencer o que o padre Davi Ardito chama de o maior mal do nosso tempo. O padre Davi fala que o desânimo, a desconfiança, nada mais são do que a doença espiritual mais comum no nosso tempo. E realmente, nós vivemos em um tempo muito complicado. Quantos e quantos problemas no Brasil, no mundo, na igreja. Nós vemos situações que nunca aconteceram, ou situações muito estranhas. E diante disso, é comum a tentação do desânimo, da desesperança. E por isso, nós precisamos repelir, afastar as tentações de desconfiança o mais rápido e de forma mais eficaz possível. Por isso, nesses nossos tempos, a grande virtude que nós precisamos é a da confiança. E antes de falar sobre a ejaculatória, essa ejaculatória tão poderosa, simples, mas eficaz, essa ejaculatória, ela é a força da confiança. E olha só o que o padre Davi Ardito fala sobre a confiança. A confiança que nós devemos ter no coração de Jesus é um remédio infalível para todos os males. Por meio da confiança no sagrado coração de Jesus, nós temos um consolo para as nossas dores, uma dissipação de nossas dúvidas. É um meio de afugentar os demônios, de dar novas energias para o nosso coração, de ungir de bálsamo nossas feridas e de conseguir também buscar o perdão de Deus. Por isso, ele fala, né? Diga com frequência essa ejaculatória, porque o segredo é a confiança no sagrado coração de Jesus. Então, olha só quantos remédios que nós temos na confiança ao sagrado coração de Jesus. Nós temos um consolo para as dores, uma dissipação das dúvidas, a fuga dos demônios, a energia no nosso coração, o bálsamo em nossas feridas e buscamos por meio dela o perdão de Deus. Então, é uma ejaculatória preciosíssima, tão curta, mas por meio dela podemos obter tantas graças. E essa ejaculatória, que é muito indicada, que nós começamos agora em junho, mas depois continuamos com ela por todo o ano, por toda a nossa vida, é sagrado coração de Jesus, confio em vós. Olha que oração tão breve, mas como ela é poderosa. Por meio desta ejaculatória, nós podemos obter muitas, muitas graças. E o padre Davi Ardita, ele recomenda que nós recitemos ela ao longo do dia várias e várias vezes, nos mais variados momentos. Então, começamos a ter preocupações, ansiedades, que nós possamos repetir. Sagrado coração de Jesus, confio em vós. Começamos a ter medo, começamos a ter pensamentos obscuros, obscuros, pensamentos de dúvida. Sagrado coração de Jesus, confio em vós. Qualquer pensamento que vier, qualquer perturbação, qualquer inquietude, qualquer desânimo, desesperança, repetir. Sagrado coração de Jesus, confio em vós. Sagrado coração de Jesus, confio em vós. Repetir, repetir, repetir. Inúmeras vezes ao longo do dia, mesmo que centenas, até mesmo milhares, há uma oração indulgenciada e que traz muitas graças. Então, só vai trazer bênçãos para a nossa vida. A gente não pode deixar como o padre Davi diz. A maior doença espiritual do nosso tempo é o desânimo e a desesperança. Quando começarem pensamentos errados, a grande arma é já repetir a ejaculatória. Sagrado coração de Jesus, confio em vós. E essa ejaculatória é tão importante que o grande padre Oliveiros de Jesus Reis, de Portugal, dizia, digamos várias vezes ao dia, sagrado coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Esta é a ejaculatória milagrosa, que dita muitas vezes, obterá todas as graças de que temos necessidades nas diversas circunstâncias da vida. Ou seja, olha só, a ejaculatória poderosa, que se nós dissermos várias vezes, vai obter todas as graças que nós temos necessidade nas mais variadas circunstâncias de nossa vida. Então, nós podemos e devemos rezar ela em todas as circunstâncias, seja para causas materiais, seja para causas espirituais. Confiemos no sagrado coração de Jesus, no coração que tanto nos amou e tanto fez e faz por nós. Nós precisamos confiar, aumentar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor ao sagrado coração de Jesus. Quanto mais nós nos entregamos ao sagrado coração de Jesus, mais nós nos aproximamos e conseguimos as graças deste coração divino que tudo providencia para nós. Então, deixo aqui essa recomendação, que nós possamos fazer dessa ejaculatória, que nós vamos rezar todos os dias, rezar muitas vezes ao longo de cada um dos dias e com certeza a nossa vida vai ser transformada rezando esta ejaculatória, sagrado coração de Jesus, confie em vós. Eu peço, anote essa ejaculatória, faça a experiência, comece a repetir, vai começar a virar um hábito, cada vez vai ficando mais fácil e até que vai ficando automático. Então, nos mais vários momentos a gente vai repetindo, a gente vai repetindo. Então, está esperando numa fila, vai rezando, está no carro, está na rua, está no ônibus, vai rezando. Enquanto espera alguma coisa, vai rezando. Enquanto está cozinhando algo, vai rezando. A todos os momentos que a gente possa ir dizendo o sagrado coração de Jesus, confie em vós. Tenho certeza que vai transformar a vida espiritual e cada vez a gente vai ter mais proximidade, mais intimidade com o sagrado coração de Jesus. Então, é que possamos rezar. E também compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa ejaculatória tão poderosa, tão importante, simples, mas eficaz. E aos que desejarem, existe o livro Sagrado Coração de Jesus, confie em vós, que traz 33 meditações sobre a confiança no sagrado coração de Jesus. Sobre a nossa entrega ao sagrado coração de Jesus. E até muito bonito, ao final, né, depois de cada um desses dias, meditando, e cada vez a gente vai crescendo mais na confiança, no amor ao sagrado coração de Jesus, se faz uma consagração ao sacratíssimo coração. Aos que quiserem adquirir, para viver um mês com o Sagrado Coração de Jesus, ou para presentear outras pessoas, o livro está com frete grátis. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou então pelo site www.salvemariasalvejose.com.br. E que vivamos cada vez mais próximos do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, confie em vós. Salve Maria, Salve José.